Olha o carro do Danone, hein? Olha o carro do Danone O carro do Danone tá perto aqui Tem de morango? Morango? E de morango, palmeixa? Olha o carro do Danone, hein? Olha o carro do Danone, hein? Olha o carro do Danone Vai procurar fazer a tarefa de casa não, viu? Fica aí com essa onda de cinzentinho gritando que tá vencido Esse é do tipo do menino que lava o banho dele, os pés limpos com lençol Olha o carro do Danone Boa tarde, com mais desculpa, nem lhe vi Olha o carro do Danone, hein? Ah, que uma banha Olha o carro Danone Tem de morango? É Danone Tem de morango, palmeixa O carro do Danone tá perto aqui Preciso do dinheiro pra tomar o mé Agora é só o mé, só o mé, só o mé Olha o carro do Danone Olha o carro do Danone Tem de morango Tem de morango, palmeixa Cada safado Vai tomar banho, foda e grude Fica gritando aí Não segura uma menina na bicicleta não, viu? Dá-lhe com o barraça, boy doido É nóis Sempre de boinha, hein? Vou ali Eu vou ali Encontrar meu amigo Pitocão A gente vai sair pro pé noito Com duas novinhas Olha o carro do Danone Olha o carro Danone Olha o carro do Danone Nem é vencido E nem é roubado Olha o carro do Danone, hein? Hein? Olha o carro do Danone O carro do Danone tá perto aqui Tem de morango Tem de morango, palmeixa Olha o carro do Danone Olha o carro do Danone, hein? Hein? Preciso de dinheiro pra não sei o que lá Não sei, não sei o que Brr, brr, brr E blá, blá, blá Olha o carro do Danone Olha o carro Do Danone Nem é vencido E nem é roubado Tem de morango Olha o carro do Danone Olha o carro do Danone, hein? Hein? Cala a boca Vai tomar banho Buda de pereba Olha o carro do Danone Nananananananananananana Nananananananananana Nananananananana Nananananananana Olha o carro do Danone Nem é vencido Nem é roubado Nada Era pra mim é viado Olha o carro do Danone Olha o carro do Danone O menino de vó vai deixar a vovó Desistir Oxe, menina Vai fazer a tarefa de gala, vai Adianta, vai, vai, vai Vai Vai, passa Caminha Caminha pra tomar banho Opa, irmão Tompei daqui Cala a boca, chupa a taba Aqui, irmão E qual a coisa ela quer? A deus daquele pretinho, tem? Tem Daquele que eu gosto Dez reais a bandeja Dez reais, hein? Tem mais, quer mais? Ele já tá com uma friga Dez também Dez também Para a honra e a glória Dá não, é 12,90 ali no Alves Aí dá ruim, né? 12,90 Vai tomar banho de grudo E aí Fui Dez também Vai deixar hall blindado Vai deixar Vai deixar Vai deixar Vai deixar Vai deixar Vai deixar Deus lhe abençoe, irmão Se eu amo a mensagem Olha o carro do Danone Até morrer, eu a vou proclamar O carro do Danone, Itapeira, que levarei Eu também, minha cruz Temporum a coroa trocar Esse homem é chorão de sol, viu? Tá vencido Pronto, venha pra cá Quer essa camisa de rebelde Queda não, né, meu amor Tome, filho, tome É quatro, cinquenta, valeu quatro pra tudo Como é que você me quer aqui? Dez reais É quatro, cinquenta, valeu quatro, cinquenta É quatro, cinquenta Eu tô fazendo quatro, tô comprando dez reais O lucro do Danone tá pequeno demais Por isso que eu tô demorando a passar Vai mais foda É Foda, mas bota um negócio desse aqui Aí tu vai me quebrar Não adianta, não inventa, não Vai me quebrar Vai, 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 rapaz Cuia Não, Danão, 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 Danão Pelo amor de Deus Vai chamar pra mim, ó mãe Ó, ô mãe tá ficando de noite preciso de dinheiro pra comprar o mé o remédio da criança depois ir pro cabaré obrigado meu filho não pode não, fica pra fora não vem todos alunos e não vai ficar pra fora não é de boinha é valeu valeu, fica com Deus o carro do Danone não dá pena aqui tem vários sabores, morango 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 e morango olha o carro do Danone olha o carro tudo bom? tá desfilando de bicicleta, né? é muito bem o carro do Danone tá bem aqui olha o carro do Danone olha o carro do Danone cala a boca, curva olha o carro do Danone, hein? o carro do Danone tá bem aqui é nada, eu tô vendendo um t*** agora, chega 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 de boinha olha o carro do Danone Nananananananananananananananananananananananananananã Olha o carro Do Danão Tem de morango Morango Tem de morango Olha o Danão Olha o Danão O carro do Danão em Itapeira aqui Olha o carro do Danone Olha os Cearense Olha o carro do Danão Olha o carro do Danone Aaaaah 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 Aaaaaah Aaaaah Esse menino é uma onda 16 reais de troco Obrigado, fique com Deus Preciso de dinheiro E o molde da mulher Agora é só Olha o carro do Danão É um real O carro do Danão em Itapeira aqui Olha o carro Do Danão Preciso de dinheiro O carro do Danão Tem de morango e morango com ameixa Ah não, ameixa acabou, desculpa Deixa eu ver direitinho Viu que a gente não pode Lá na frente vai que eu acho Vendo alguém, né Ah, eu tô mentindo Ameixa, morangue Opa Bandeja é 4 Garrafa é 5 Quer mais? Competa 10 10 reais 10 reais tudo aqui 10 reais tudo aqui 10 reais tudo aqui E aí E aí E aí